O Brasil é o quarto maior produtor de leite de vaca do mundo. A produção anual gera em torno de 35 bilhões de litros e nos próximos 10 anos pode chegar a 46 bilhões. A atividade leiteira está presente em todas as regiões e emprega próximo de 3 milhões de pessoas. A maior parte deste contingente é formada por mão de obra familiar, o que faz do leite um produto de grande importância social, além de ser um dos principais alimentos para a saúde. Por trás do sucesso da atividade está a Embrapa Gado de Leite, uma das unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa Gado de Leite ocupa lugar de destaque na pesquisa agropecuária e é referência mundial no setor. A sede da unidade fica em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, próxima de grandes bacias leiteiras e de importantes centros urbanos. Nestes laboratórios, os pesquisadores desenvolvem tecnologias para controlar os parasitas que infestam os bovinos e para elevar a eficiência reprodutiva dos animais. Para obter rebanhos geneticamente superiores, é analisado o genoma dos bovinos, identificando os genes que impactam a produção. As pesquisas buscam forrageiras mais produtivas e nutritivas, adaptadas às diferentes condições climáticas. O leite é estudado de forma minuciosa. O objetivo é conhecer a qualidade nutricional e os aspectos ligados à saúde dos animais e das pessoas. A Embrapa possui um laboratório que integra a rede brasileira de laboratórios de qualidade do leite, com capacidade para analisar 80 mil amostras por mês, dando confiabilidade ao produto que será industrializado. Na instituição, funciona o Complexo Multiusuário de Bioeficiência e Sustentabilidade da Pecuária. O Complexo é formado por um conjunto de laboratórios, onde são realizadas pesquisas nas áreas de metabolismo e impactos ambientais, biotecnologia e ambiência, pecuária de precisão e saúde animal. Com 14 mil metros quadrados e capacidade de abrigar 400 animais, o Complexo desenvolve tecnologias para aumentar a eficiência dos sistemas de produção de leite e carne, diminuindo os impactos ambientais da atividade. Mas as pesquisas não se restringem aos laboratórios. Dois campos experimentais dão suporte aos trabalhos. O campo experimental José Henrique Brusque está localizado em Coronel Pacheco, na zona da Mata Mineira. O campo tem um rebanho de mil animais, além de dois sistemas de produção de leite, utilizados como unidades demonstrativas na divulgação de tecnologias. Em Valença, no estado do Rio de Janeiro, está o Campo Experimental Santa Mônica, com construções centenárias ligadas a fatos importantes da história do Brasil. Aqui são realizadas pesquisas em reprodução animal e melhoramento de forrageiras. O campo possui uma reserva florestal de 800 hectares, que preserva a biodiversidade da Mata Atlântica. Para levar os conhecimentos gerados pela pesquisa a todo o Brasil, a Embrapa Gado de Leite conta com núcleos avançados nas regiões Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A transferência de tecnologias é feita por meio de vários eventos de capacitação, como congressos e seminários, dias de campo e cursos para técnicos e produtores. As informações também são disponibilizadas à sociedade através de centenas de publicações e via internet, pelo site e redes sociais. A interação com a sociedade vai além da transferência de tecnologias. A unidade se preocupa em educar as crianças sobre a importância do consumo do leite e derivados para a saúde, conscientizando-as a respeito do papel de cada elo da cadeia produtiva do leite. As ações da Embrapa Gado de Leite são articuladas em parceria com mais de 200 instituições no Brasil e no exterior. O trabalho envolve toda a cadeia do leite. A fazenda, que depende das pesquisas para ampliar a produtividade. A indústria, que exige qualidade para processar leite e derivados. E o comércio, que busca ofertar seus produtos a preços competitivos. Ao final está o ser humano, o elo mais importante dessa cadeia. Viabilizar soluções por meio de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da cadeia produtiva do leite em benefício da sociedade brasileira é a missão da Embrapa Gado de Leite. Legenda Adriana Zanotto